Música Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei, ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz É preciso paz 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 Obrigado.